Música E não só foram conquistas catarinenses aqui no estado que foram homenageadas na festa de premiação dos melhores do ano de 2015 da FAUESC. Quem também foi campeão brasileiro e é catarinense, catarinense de Blumenau, foi o Toninho Jonaim, campeão brasileiro na categoria RC5. Toninho, você e o Michael, né? Toninho, como é que foi esse título, como é que foi a disputa da temporada 2015? Ah cara, melhor impossível. A gente começou o ano focado em vencer o campeonato, a gente vem de dois anos com o vice. Esse ano a gente optou em mudar a estrutura, a gente fez o apoio com o Abadia, seu Francisco Abadia, de Florianópolis. A gente se entrosou muito nas provas, tanto é que de cinco provas, nós ganhamos quatro, ficamos um em segundo e não andamos na última prova e a gente foi campeão antecipado. Como é que está o campeonato? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade já teve muito maior, as dificuldades financeiras deu uma enxugada no grid, mas mesmo assim tem batalhadores ali. Não, tem batalhadores. Esse ano eu acho que é um ano que promete. O meu carro eu vendi, esse ano a gente vai andar em outra categoria. Esse amigo que comprou, que é o Everton Fontanella, vai andar, nunca andou Rally. Tem mais pessoas que vão começar a andar esse ano, então acho que esse ano vai ser um grid bom. Então, tanto é que não tem mais carro a compra, sabe? Então não tem, então o pessoal tem que começar a montar. E esse ano acho que vai ser um ano muito bom. Andar agora com 4x4. Todo piloto sonha em andar em 4x4. Chegou a tua hora, e agora? É um sonho, cara. É um sonho, eu acho que é um sonho, uma realização, porque andar com um carro 4x4 na elite do Campeonato Brasileiro de Rally, que é o top, é... Emociona? Emociona, cara. Emociona, e o carro é muito forte, muito forte. Eu fui andar com o carro já, cara, impressiona, impressiona. O calendário para 2016 como é que está? Onde vai ser a primeira etapa? Ah, praticamente em casa, do lado de casa, em Pomerode, vai ser dia 11, 12 de março. Já estreando 4x4? Já estreando 4x4. Por mais que você seja bem experiente, assim, dá um friozinho na barreira? Vai dar? Em caso, compromisso aumenta? Não, cara, assim, eu sei que eu tenho que aprender, porque se fosse fazer Rally, tinha muito mais gente andando. Se fosse fácil andar de 4x4, tinha muito mais gente andando. Então eu estou bem consciente. Eu preciso largar, chegar e aprender. E a hora que eu aprender, o pessoal vai ter trabalho. O navegador ainda não está definido? Não, o navegador ainda não está definindo, vendi o carro, o Everton que comprou, o Maico vai auxiliar ele e vai começar com ele. Sempre com suporte do Marcelão? Sempre com suporte do Marcelo. O chefe de equipe, o Venturella, é parceiro. Está fazendo trabalho agora com a Bruna também, que a Bruna também vai vir. Ela faz kart, só que esse ano a gente está com um projeto diferente para ela, que ela vai vir para o turismo. Então, para em 2017, lançar ela para o Rally também, que é o que ela quer. Sucesso, Toninho Genuim, parabéns pelo título de 2015, representando bem Santa Catarina. Quero dizer que o programa competição está sempre ao lado dos pilotos catarinenses e ainda mais dos campeões. Mais ainda. Obrigado. Então, para mim, vai ser uma satisfação andar com o número 44, fazendo 44 anos e o carro 4x4. É tudo 4, fechou? Maravilha. Obrigado. Obrigado a todos aí. Até mais. Quem também esteve presente na festa de premiação dos melhores do ano de 2015 do automobilismo em Santa Catarina foi Leonardo Lencota. No ano de 2015, Leonardo, você que tem muitos títulos no kart, o ano de 2015 se dedicou mais à categoria ROTAX, motores ROTAX. E vieram alguns títulos já. É verdade. 2015 foi o foco total no motor ROTAX. Eu ganhei o Florida Winter Tour nos Estados Unidos, que me deu a vaga para participar do Mundial. E ganhei também o Sul-Americano na categoria DD2, que já foi a categoria que eu corri o Mundial, que é um kart com marcha, um kart muito mais rápido, que chega até 140 km por hora. Depois, no final do ano, eu fui correr o Mundial, andei bem, tive um acidente, tive que operar o meu joelho, o ligamento cruzado. Estou me recuperando e agora, final de fevereiro, estou previsto para fazer a primeira etapa já na Granja Viana, em São Paulo, para voltar a ir à ativa. 2015 com o Florida Winter Tour. Título super importante, que já te credenciou a participar do Mundial. Título do Sul-Americano em casa, mais uma vez, lembrando aquele título de 2010 do brasileiro, que foi suado também contra os argentinos, enfim. E pena o Mundial, mas vinha de bons resultados no Mundial. E o acidente... É, o Mundial, eu fui primeiro, liderei um treino, na tomada eu peguei um pouco de trânsito, mas de 72 pilotos eu fui sétimo na tomada. Estava sempre muito rápido, estava sempre entre os 10 primeiros em todos os treinos. E o nível é muito alto, então lá é questão de um décimo de segundo, tu é primeiro ou tu é décimo. Então, assim, é no detalhe mesmo. Mas estou satisfeito, porque para mim foi um novo desafio. A categoria DD2 foi muito diferente do que eu estava acostumado, que é um kart com freio dianteiro, um kart muito mais potente, com marcha. Então, já na minha terceira corrida eu ganhei o Sul-Americano com esse tipo de kart. Foi muito bom, mais um aprendizado. E esse ano eu vou me dedicar em fazer duas categorias no kart, não só a DD2, mas também a Max Master. Então, é kart com marcha e kart sem marcha. Tentando a vaga no Mundial. Vou fazer o Sul-Americano, que vai ser no Peru. E rumo aí tentando a vaga para fazer o Mundial, que vai ser na Itália. E também o planejamento é fazer o Scuse em Las Vegas em novembro. Pode aparecer alguma coisa de monoposto aí? Tu está aberto? Não tem nada previsto, mas quem sabe algumas corridas de turismo. Talvez no segundo semestre. Não tem nada muito certo. O foco realmente que está tudo certo, tudo bem encaminhado. E foco total é para fazer a Votax e tentar uma boa colocação no Mundial. Leonardo Lincotter, obrigado pela presença mais uma vez no programa Competição. Um sucesso em 2016. E Leonardo Lincotter aqui com os herdeiros. Como é que é o seu nome? Enzo. Isabela. Já estamos andando de kart, né, Léo? Já. O Enzo está previsto para começar a correr esse ano. E a Isabela, de vez em quando, vai lá, dá umas voltinhas também, mas ela só por brincadeira. Então a família está unida aí no automobilismo. Gostas de kart, Isabela? Sim. É? Anda rápido lá nos ingleses? Sim. E você, Enzo? Já está virando forte? Sim. Quem você gosta aí do kart? Gosto de pilotar? Sim. É? Tu é rápido? Sim. Vai competir esse ano, quer competir? Sim. Quer ser igual ao pai? Sim. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Esse mês o Chalé está com promoção em toda a sua linha de pneu. Pneu aro 13, Dunlop, a partir de R$ 180,00. Pode fazer um orçamento e trazer para nós que garantimos o melhor preço da região. Pneu para SUV, Tucson, Sportage e outros modelos da marca Goodyear, somente 6x de R$ 89,90, já montado e balanceado. Aproveite também nossa super promoção de bateria, bateria Moura, a partir de R$ 36,00 mensais. O papo de paddock do programa competição, ainda aqui em Balneário Camboriú, na Speedway Music Park, na festa de premiação dos melhores do ano de 2015. Apesar de não ter conquistado um título, foi vice-campeão da marca Zá, com a volta do Leopoldo, mas foi um campeonato acirrado. Mesmo você falhando uma etapa por motivos de saúde, mas estava na disputa. Se tivesse mais uma, se tivesse mais uma, eu gostaria. Com certeza, achei que foi um campeonato muito acirrado. Foi, cara, eu posso dizer que foi o melhor que eu já disputei, porque disputar com o Leopoldo é um negócio fantástico. O cara é muito bem gabaritado. Foi uma disputa em três, né? Na verdade, o Matheus Greipel também participou dessa disputa. Entre outros pilotos que tiveram mais disputados aí no início do campeonato, mas brigar com ele foi fantástico. Foi até a última etapa da disputa, ele não era campeão até a última etapa. Então, mesmo tendo um problema de saúde no meio do campeonato, que me deixou fora de uma etapa, eu consegui ser competitivo até o final. Então, isso me deixou feliz, deixou a equipe feliz. A gente está rápido, o carro está muito bem acertado e o nosso foco agora é para 2016. Então, a gente conquistou esse vice-campeonato. Estou contente, estou feliz. Foi um ótimo resultado, tendo em vista as minhas condições, que eu fiquei com uma corrida a menos. Então, um vice-campeonato muito bem-vindo e 2016 agora força total, foco total. E a gente vai tentar trazer de volta esse título aí para mim, para a nossa equipe e para a Joa Saba. É uma marca Zá diferente, vai vir gente boa da marca Zá, como o Jorge Holden. E como não vai ter a B esse ano, gente também cabaritada, que andou forte na N, como o André Ricardo Krieger, vai vir também para A. Então, fortes emoções. Cara, eu acho que exatamente como você falou, esse ano vai ser um campeonato mais forte do que já foi esse ano, que o pessoal falou que não via isso há muitos anos. Então, vai vir aí o Jorge Holden, que é a marca Zá, e está andando mais forte que a marca Zá. O cara está muito forte. Chegou a andar já na frente em algumas etapas. Chegou a andar na nossa frente, na última etapa. Vai vir o pessoal da N aí, André Ricardo, entre outros, que vão estar subindo direto para A, já que não vai mais ter marcas B. Fora os três primeiros. E fora nós três, Fausto, Leopoldo e Matheus, que já estavam na disputa, Jorge, André, Afonso, que volta, Cris, Bornemann. Cara, vai ter nomes Flaviano Ramos, que está andando muito forte. Entre outros nomes aí, então, esse ano eu acho que vai ser o campeonato. Tem tudo para ser, então vamos batalhar para... Dentro das pistas a gente sabe que vai ter boas disputas. Fora também vem uma organização legal do Fábio ali, né? Promocional, junto com o Almir na presidência. Sim. O Almir está fazendo um trabalho muito bom. Eu gosto muito do Almir, falo para ele. Ele faz um trabalho excepcional. O Fábio, eu fiquei muito contente com a volta dele agora, apoiando o campeonato aí com força total também. É um excelente promotor do campeonato, na minha opinião. Gosto dele, apoio ele, as iniciativas dele. Acho que vai alavancar o campeonato a voltar, se eu quero, alguns anos atrás. Então, tem tudo para dar certo esse campeonato desse ano e bombar aí com força total aí em 2016. O Leopoldo não me escute, mas vai buscar o Tetra. O Leopoldo? Você. Não, eu já tenho o Tetra, né? Vai buscar o Penta. Eu vou buscar o Penta. O Leopoldo aí já ficou. O Penta campeão direto, em outras categorias. Isso, é, exatamente. Então, eu acho que vai ser bem disputado esse campeonato, mas não dá para dizer que tem favorito aí. Acho que tanto eu como o Leopoldo, a gente foi forte esse ano, ano passado, né? Mas esse ano aí tem muita gente forte, cara, e campeonato, uma etapa pode definir tudo. Então, nada definido. Parabéns, sucesso, a competição está junto aí. Obrigado, obrigado ao programa, a competição aí, por estar sempre acompanhando e participando e divulgando o nosso campeonato. A gente como piloto e nossas marcas aí que vêm junto com a gente. Obrigado mesmo para o pessoal do programa competição. Um grande abraço aí e a gente se vê em 2016 nas pistas. Valeu! O Papo de Padoc do programa competição dessa semana vai conversar com o piloto de Aragua do Sul, Crais Jr., que vem numa sequência de anos incríveis. 2014 campeão na Porsche, em 2015 campeão na Fara. Dois anos que foram muito bons para a sua carreira no automobilismo, né Crais? É verdade, Chico. Foi assim, dois anos fantástico, né? Ser campeão na Porsche depois de 14 provas, ganhar 10 corridas. Nos Estados Unidos tive a oportunidade de correr com um grande piloto, pentacampeão da Estocaro, Cacabueno, e o próprio Felipe Fraga. Então, isso nos dá, assim, uma grande motivação agora para a gente acelerar muito fundo aqui em 2016. O que que te reserva para 2016 e o que que tu tá planejando? É, 2016 a Porsche está com um campeonato diferente, tanto de sprint como de endurance. Então, eu já tenho fechado agora as três provas de endurance, que é o campeonato da Porsche no segundo semestre, onde eu serei o principal piloto e o segundo piloto é convidado. Então, teremos aí algumas novidades bem interessantes aí com o parceiro meu que vai andar em 2016. Como é que vai funcionar esse campeonato? É um campeonato de duas horas e meia e três horas também. Serão três etapas em agosto, outubro e dezembro. E será ao vivo também pela TV. E a própria Porsche, né, que faz um trabalho fantástico nas corridas de sprint, que fez uma experiência em dezembro do ano passado com uma prova de endurance, que foi um sucesso, estará por trás desse evento e fazendo a grandiosidade para que tenhamos um excelente campeonato. Quem deve ser esse companheiro? O que que tu já tá planejando aí? Olha, eu acho que o pessoal pode imaginar quem andou comigo ano passado aí, ficou um pouquinho de quero mais. Eu acho que aí teremos um grande nome da Estocara andando comigo aí nesse campeonato de endurance. Já no começo de 2016, tu participou da três horas de Ossaba. O que que tu achou da competição? Essas provas de endurance encantam, né? E que bom que veio pra terra também. É verdade, verdade. Eu fui convidado pelo meu amigo Cristiano Bornmann, de Curitiba, que é pentacampeão também na velocidade na terra. Eu fazia dez anos que eu não andava na terra, foi meu princípio aqui em Santa Catarina, né? É um campeonato muito bem organizado e eu sempre falo, quem anda bem na terra aqui em Santa Catarina anda em qualquer campeonato, porque a experiência é muito grande. Então, fiz essa prova, fiquei muito contente, fui ao pódio em terceiro lugar e farei mais outras provas, provavelmente no exterior, nos Estados Unidos e Europa, também de endurance, nesse primeiro semestre, pra poder se preparar pro campeonato da Porsche no segundo momento. Crás, você é empresário, não dedica 100% da tua rotina, da tua vida em automobilismo, mas tem uma larga experiência. Como é que tu vê até agora? São quantos anos já no automobilismo? É, esse ano eu completo 17 anos de automobilismo, né? Uma história aí longa, onde eu participei de diversas categorias do Brasil, praticamente corri de tudo aqui no Brasil, né? Dei uma experiência bastante grande. E eu sempre falo que o automobilismo e o lado empresarial tem um link muito forte, porque você tem que tomar decisões muito rápidas. Você ataca, você tem que defender, você tem que tomar decisões rápidas. E no mundo do empreendedorismo é da mesma forma. Ainda mais num momento político e econômico que nós temos, nós temos que sermos criativos e rápidos nas decisões pra continuarmos perpetuando a nossa empresa. Crás, sucesso em 2016, o Programa Competição espera estar na cobertura junto com vocês, como fizemos em Homestead, Miami, no ano passado. Tudo de bom e que venha mais troféu. É, eu agradeço sempre o apoio do Programa Competição. Eu acho que é um dos melhores programas de Santa Catarina do automobilismo. A galera curte, acompanha. Quando a gente posta alguma coisa, a quantidade de curtida é muito grande. Parabéns pelo excelente programa. Esperamos continuarmos juntos esse ano. Fim de prova pra gente. Bandeira quadriculada no Programa Competição. Confira os programas antigos acessando a nossa fanpage ou o nosso canal no YouTube. Lá você confere nosso conteúdo na íntegra a hora que quiser. Um grande abraço pra todos e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.